Salve galera de boa, sou uma que está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo Ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo o prêmio no site também rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem Sou Marquês, primeiro link na descrição Eu tirei as apostas da tela porque é isso Senhoras e senhores, dia de fúria A fúria vem Oxe, que é isso Vinão Divine, arte Yuri, o maestro júnior e ele E Cáceratu. F. Aqui acabou, viu? Aqui acabou. E a FPX vem. Gizé, Estico, Maiden, Far League e o glorioso Sunny. Uuuuh, é time top 10 do mundo contra time, top 16 do mundo, confronto bom, é um confronto que dá pra ganhar, mas dá pra perder. E olha aí, velho, os caras vieram com uma tática enjoada, muita mira, pouca fofoca, 1x0 ainda não matou. Olha onde tá o Cáceratu. Nossa, como o cara olhou lá em cima. Meu Deus, que absurdo, velho. 4x4, o Vini faz que põe, olha o Arte, olha o Arte, calma, adulto Arte, adulto Arte, beleza, o Vini colou junto com ele, não precisou. O time da Fúria faz aí uma retomada, muda o ritmo, avança pela parte de dentro, bate ali junto no Secret. O Estico agora já é, olê, 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 olê. Já é avistado, tá num 4x1. É importante, não pode perder a arma aí não, a Fúria, viu? A Fúria, porque o Arte, ele dropa no próximo round pro Cáceratu. O resto, tá sem dinheiro, velho. Se perder a arma, fica sem arma no próximo round. O Estico, provavelmente, pode até resolver guardar aí, né? Porque a C4 tá lá embaixo, ele, né? O Loss Bonus não é tão alto, ele não vai ganhar o que ele tem na mão aí, AK, Colete 2, Molotov, ele não ganha nem perto disso. Então, ó, aparentemente, no playoff, cheiro de vidas sendo doadas aí, ó. Eles estão aí, cara, todo mundo, velho. Esse jogo, eu até, né, a gente, vou dar uma olhadinha. Mas esse jogo... Cadê meu capa? Tá aí, ô, ô, o Bo... Boing, tá aí. 5x5, o Vini chegou... Ó lá! Ué, marotou, marotou, calma. Hum... Olha o Vini, olha o Vini, já são três jogadores mortos do time da FPX. E aí é Rufus, Rufus. O Rufus tá na moda, lembrem-se que o Rufus tá na moda e tá aí, ó. Ó, 6x2, hoje não vai... Olha, o Júnior faz uma kill ali, ó, varada. O Kacerato se ajeita também pra cima do Far League. Ele morreu, ele foi ser... Olha, safe Serato. Ele tentou recuar e aí ele foi punido pela, né, pelo recuo. A C4 está com este homem, o Sunny. Não, Ziquei, a C4 tá com o Zé. O Zé que tá com a C4. Vão se juntando pro Bombe A, que é onde tá todo mundo. O time da Fúria deu a win aí no Bombe A, Júnior. Yuri, Vini, os três estão no Bombe A. Não, agora o Vini foi pro Bombe B. E aí, ó, Yuri, Yuri. Bracinho, bracinho. O Júnior tá olhando à direita, o Yuri tá olhando ali a parte de cima. É só o Sunny vai guardar 6x4. E ó, ó, e ó a economia. Olha que belezinha. Eles tinham a K do Sunny. Puxaram mais uma K pro Zé. Mac 10, Eagle. O Vini, cara, que jogador é esse o Vini. Mano, meu amigo. Olha. E ele falou, é B. É B. Tá chamando o backup. Vem a Flash, já desviou a C4. Tá sendo plantada. A B é deles. O Vini chega, fala, tem aqui, tem aqui, me ajuda. Meidei, Meidei. Houston, Houston. Meidei. 4x4. Bomba plantada. Tem o Zé de Lurker safado. E é 4 backup, 4 pela rampa, hein? Nossa, acertou o tiro. O Vini já mata mais um. Cacerato. Já sabemos do Estico. O Zé chega nas costas fazendo barulho. Não escutou. O Júnior não escutou. O Júnior não escutou. Ninguém tá defusando, meus irmãos. O round bagunça. O Estico tá esperando pra marotar. Camata os dois. Esse aí. Entrega, Nilby. Entrega, Nilby. Entrega, Nilby. Porra, o Zé era só ele tirar a cara, velho. Era só ele tirar a cara. Round nosso. 6x6. Tudo igual. A Fúria voltou. E olha o Arte. Olha a HE do Yuri, hein? Olha a HE do Yuri. Tem uma parede de fumaça entre os dois times. Vai todo mundo passando. Não dá pra saber o que tá rolando. Você tá falando. Atira, atira. Atira. Mas não dá pra saber. O que descobriu o Yuri, que tava próximo ali, é que os caras já passaram pro Secret. O Vini, ó. Tanto que o Vini saiu da rampa. O Vini tá ali, ó. Na saída da Smoke. Ele também tira a cara, porque é prejuízo pra ele. Opa. Cacerato. 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 4 kills pra ele. Tá queimando. Maiden. É round, correria, pistolinha, colete. O Cacerato. Talvez forçou um pouquinho demais, mas não tem problema. Aí a intenção é a gente conseguir matar pelo menos 2. Pelo menos 2. 1. E plantar bomba. É isso que eu quero. 2. Beleza. Agora plantar bomba. Não precisa ganhar o round, não. Já matamos 2. Agora eu só quero plantar C4. Ó. O Estico tá olhando. O Arte vai passando. Já tem o cachorro do Arte que pegou a K, mas ele tá sem colete. Quem tem colete é o Yuri. Né? Se essa K conseguir chegar no Yuri, olha onde tá os jogadores da FPX. Tá ligado? A C4 tá na B com a gente. Eu pedi pelo plant da C4. É só isso que eu quero. Tá ligado? É só isso que eu quero. Tá. Tá. Beleza. Todo mundo na calma. Erros não estão sendo cometidos. O time da Fúria finge que não sabe pra onde tá indo. Agora o Arte vem, ó. Tá de costas. E aí, ó. Pregado. Plantar. 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 Ó. Ó. Não. Só plantar. Plantou. Beleza. Agora pode perder. Não. 2x1. O Sun ele é experiente, velho. O Sun ele é experiente, ó. Ele já mostrou que tá ali. Abriu a porta pra deixar os dois jogadores com medo. Viu que os vidros não estão quebrados. Ele usa agora. E beleza. 11, 11. Tem dois jogadores no Bombe B, ó. É o Estico que começa o expreensão nervoso. Junto com ele o Zeke já se vai. Mata ele. Mata ele. Calma. Calma. Calma, Júnior. Calma. Ué. Nossa, esse round chegou a ficar bom, velho. Tava 4x4. A gente tinha informação ali, mas aí os caras deram o backup muito rápido, velho. Muito rápido o backup. Pela primeira vez a FPX vai passar à frente, hein. Pela primeira... Ou não. Ué. Calma. 3x1. Opa. Acertou no pé. Já pega a W, vira a W. Ele não sabe que os dois estão zoados, velho. Nossa. Se ele tivesse a informação, era muito melhor a M4. Muito melhor, velho. Nessa situação aí, com os dois zoados, ó. O Mayden, um tirinho de M4 já mata ele. O Estico é 2. Até mesmo a Eagle. Até mesmo a Eagle. Guardou? Pode guardar. Aí, ó. Não é ruim também. Tiramos 3 armas dos caras. A gente tinha 1K no round, velho. 1K. Vai ter que baixar essa economia dos caras, velho. 10x10, vira 11x10, passa à frente. Vai pegar de lado. Vai. Ó. Pegou de lado. Pegou de lado. De lado. A M4 de lado. Não viu? Não viu? Olha que belezinha. Que belezinha. Já são 3 kills. Sobrou uma galhar pra tu, cara. Sobrou. Sobrou. Opa. É só o Far League contra 4. O Cacerato tá falando. Calma. Deixa eu me aproximar pra eu pegar essa galhada de volta pra nós. Que eu tô com a arminha zoada. Deixa eu farmar ele. 4x1. Vai chegando o Cacerato. Ó. E olei. Nossa. 3. Jogadores vivos da Fúria. 4. Olha o tiro que ele deu ainda no Vini. Sem mira. No reflexo. Acertou a perna do Vini. 3x3. A B é nossa. Cai o Vini. Cai agora o Maiden. 2x2. É Junior e Yuri. Round importantíssimo. Já tiramos as 3 armas. Lembrando que os caras não tem kit. Os 2 que sobrou são as duas famas. E a fama é osso. Ó. Ó. 1x1. 1x1. Junior. Tem a C4 em posse. Ele vai plantar direto. Ó. O cara tá falando. É fake prints. É fake prints. Ah. Não. Plantou. 1x1. Mano a mano. Maestro Junior. Versus Sunny. O Sunny que era da Ence. Jogador perigoso. Finlandês. Aí ó. Sunny. O Junior. Vai passando. Ele tá do lado da porta. Atira. Meu Deus. 24 para cada lado. Olha os dois. Os dois. A trocação foi justa. Franca. E honesta. Saiu com. Nossa. Ele tomou varado. E aí Yuri. E aí Yuri. Perdemos. Perdemos. Acabou o dinheiro. Acabou a fé. Nossa. É aquilo. Tem que tirar pelo menos 3 armas aí. O lance da economia continua a mesma coisa. De não deixar se perder o round. Pelo menos não deixar o time da FPX crescer economicamente. 14 a 12. Podia tá um 15 a 11. Mas não foi isso que os deuses do César prepararam aí pra Nuke, velho. S Brisa. O Pedro. Obrigado, hein. Pedro KPN. 17 meses, hein. O Cangaritos 14. 5x5. O Arte passou. Ó. 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 Toma. Já tira uma arma. O Cacerato tá de AW. O Arte pode ser, né. Já acredito que já é uma decisão dos dois guardar o Maiden e o Far League. Não vai dar pro time da FPX também ficar indo caçar, tá ligado? Porque eles sabem que se eles caçar e perder a arma, a economia deles tá lascada, velho. E não é isso que o Far League pensa, hein. Talvez não seja isso que o Far League pensa. Vai fazendo barulho, ó. Hum. Não. Só desceu. E tá lá. 14 a 13. S.L. Pro League. É playoff. Olha o Maiden. Não sei se deve ter sido de HE ali. 41 de HP. O Far League tá de AW fora. Tem AW na mão do Maestro pra tentar caçar. O Arte vai passando por esse bombe. Vira a vantagem do Sunny, velho. Porra, aí os caras vão jogar agora, velho. Vai jogar agora, cara. Porra. Toma, então. Nossa, o Zé falou. A casinha tá de boa. Seu amigo. O Vini, ele não faz a menor ideia do Zé, cara. E 45 de HP pra ele, pouquíssimo, velho. Ó. E aí cai os dois. É 14 a 14. Não temo dinheiro. Vai ganhar um round. Não vai fazer tanta diferença, não, velho. Esse cara tem dinheiro, velho. A não ser que tire quatro armas. Aí seria bom. Hum, o Arte tomou quase metade da vida de dano. O Far League vai abrindo. Tá todo mundo acerta agora. O Vini. O Junior vai atrás e fala, passa a W, Marreco. Calma que agora o round fica bom, hein. Ué. Nossa. Nossa. Não. Nossa, cara. Olha a posição do animal. Nossa. Ah, não tinha como ele olhar ali, velho. Olha o lugar pra ele olhar. Esquerdola do Cat, mano. Esquerdola do Cat. Aí é 15 a 14. Vamos pro último round. E que mapa. Vamos chegar ao 30º round de Nuke. O primeiro mapa escolha da FPX foi a Nuke. A gente começou de CT. Começou difícil. A gente perdeu. Começou tomando 6 a 1. A gente perdeu os dois pistols nesse mapa. Ó, olha aí, Yuri. Cara, se for o caso aí, não... Né? Se for pra guardar, aguarda, velho. Não é ruim, não. Agora, o que você não pode é morrer depois do tempo. É. O que você não pode é morrer depois do tempo. Nossa senhora. Tirou. Ó o faligo. Ele tá muito, mano. Muito rápido. Caiu logo 3. E acabou, senhoras e senhores. Naquele round. Foi o estico. Foi o maiden. Foi, 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 acho que o estico, né? Naquele round de Eagle. Naquele round de Eagle. A gente ripou, né, velho? Tava 14 a 11. A gente... Foi o estico, né? 14 a 11. O cara matou 4x2. Só a vitória nos interessa. Fúria e FPX. A Fúria é Brasil. E vem Divini. Yuri Art Jr. E ele... Cá... Cerato. Brasil! Brasil! Bom, e a é nosso C4 plantado. Agora, a Fúria vem. Aí, se não der, né? Porra, se não acontecer um desastre, a Fúria vem pra fazer o seu primeiro pontinho de pistol. Cuidado, rapaziada. Cuidado. 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 Olhei! 1x0, então. Zero. Fúria 3. Olha, caceratado. Olha, o maiden faz o avanço. Cacerato passa a MAC-10. O Junior também de MAC-10 não troca. De MAC-10 não troca. Já é visto falido. O Junior consegue a segunda kill. Vai cobrando. O Yuri cai agora. Se o Yuri deu uma beitada, né, velho? Olha, nossa. O Swart ainda matou. Beleza, deu bom. 3x1. É só o estico. Mas olha a vida de cacerato Junior e Vini. Round perigoso. O Junior vai abrindo espaço. Lá para o bombe B, o estico, já dá uma desconfiada de que se bobear, os caras reverteram aí, ó. Ó, que isso, ó. Ué, e aí, rapaziada? É balé? É circo? A gente vai fazer passinho ou vamos entrar no bombe e plantar? Porque agora, ó, ó. Aí. Ó a merda. Ó a merda. Ó a merda. Ó a merda. Tá queimando todo o bicho! Meu irmão! É importante, cara. Aqui é importante não parar, velho. É botar pressão, falar, porra, vocês ganharam de 16x14 no sufoco, na... Opa! Como? Aí eu... Ah, eu ziquei, velho. 6x0. O round tava bom. Aí o Maiden de novo. Um round eagle. O Sunny já pega uma posição aí meio roubada. Ó. Cego. E viu. E ele viu. Nossa, o cara... Nossa, ele não sabia que você tinha passado, Yuri. Gente, cara. Ele passa querendo a trocação, velho. Ele passa... Mano, ele quer... Ele quer achar alguém na mira dele, velho. Ele fala, mano, entra na minha mira, velho. Entra na minha mira, velho. Ele quer o duelo, velho. Olha. Quem quer o duelo também é o cacerato. Ó, ó o Vini, ó. Ó, ó. Ó o Vini. Vem, vem, ó. E ele já quer... Vem, vem. Vem, tá vendo? Vem. Olha aí. Beleza. 7x1 é postura de... Porque de AW era osso. O cacerato hoje tem. Hoje já teve. Hoje vai ter. Eu não sei. O estico vai olhando. É bracinho pra um lado. Bracinho pro outro. Ele tem. Agora fez o barulho. Vai olhar. Ele vai olhar na direita. E aí? Putz, é uma skin que não vale nada. Eu vou comprar. Aí você vai ficar o quê? Você nunca mais vai comprar. Porque você tem que comprar aquela que você viu. Né? Aí, depois que você compra aquela que você viu, você pode passar em outra caixa. Entendeu? Que beleza, hein? Junior e Vini. Não é possível que você não tenha entendido. Aí já virou meme, velho. Aí já virou meme. É o Vini, cara. Ó. É o Vini. Ó. É o Vini, velho. 10x3. É Gaben? O nosso pai, né, velho? O simples... Ai. Como não matou a HE dele mesmo, o Vini. Vini. O Vini. 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 3x3. O Vini fez a dele. Já chegou o backup. Ele segurou. Ele segurou tempo suficiente para chegar o backup. Agora o Junior leva o falido. O Art devolve. Estico tentando. O Junior saiu com 3 de HP. O Yuri falou. Calma. Calma. Fica tranquilo. Vai virando para o bombear. o B.A. O estico, ele nem, mano, nem... Só puxou ali, ó. Engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quinta marcha e foi. Gaben é o dono da Valve, velho. Gaben, ele é um dos homens mais ricos do mundo? Não, né? Acho que não, né? Será que não? Nem perto. Beleza, hein, Yuri. E aí fez a tradezinha. O Jô... Calma. Ué. Ué, Art. O cara estava ali, o Yuri estava ali sossegado. Aí o Art virou e falou. Peraí, cara. Olha como é que faz. o Jô... Deu ruim. 3x3. Bomba. Plantada no bombear. Cai agora o Far League. O Estico e o Sunny tem HP. Vai passando. Será que vai ter Rufus? Não vai. Hoje ainda não teve Júnior. Júnior, velho. O que é isso? Júnior tira os caras contundentes até o momento. Rufus, 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 Rufus. Cacerato faz a One Way para ele mesmo. Olha o Yuri, hein? Olha o Yuri, hein? Nossa. Nossa. Expotados. Aí agora. Olha só o Art, velho. Toma latada, né? Nossa. E toma HE. E toma latada. E toma bala. Olha o Cacerato. Off angle total aí, hein? Nossa. Ah, ué. Nossa. Olha o corpinho dele. Está caindo ainda. Nossa. O corpinho vai chegar. Está caindo ainda o corpinho do Cacerato. O Estico vai tentando aqui para cima do Vini enquanto o corpinho do Cacerato ainda cai. Agora o Vini matou os dois. Muito forte, velho. Enquanto o corpinho do Cacerato ainda cai. É um prédio alto. É um prédio alto. Essa vertigo não deu nem pro cheiro. Eu estou falando que o mapa é full CT. Olha. Mano, os caras nem jogaram o TR. Eles não conseguiram nem jogar. Está parecendo o lobby lá que eu joguei com o Fer ontem, né? Com o Fer, com o Zaf, a Bruno, o Lele. Olha, parece aquele lobby de ontem, velho. Adulto arte, inclusive. Adulto arte. Pediu a perfeitinha do arte, ó. Uai, ó. Quer finalizar. É playoff, é SL Pro League, é campeonato, liga mundial de Counter Strike. Jogo eliminatório. Ninguém quer vacilar, ninguém quer perder, velho. Aqui acabou a brincadeira. O último mapa, eu não preciso falar. Você já sabe. Terras de águas internacionais e profundas de tubarão-linguiça, velho. O último mapa é inferno, Gal. É... Tamo junto? Orochi, Orochi. Eu sei, eu tenho que ver pra lembrar. Eu tenho que ver pra lembrar. E começou... Fúria zero. Fan Plus Fênix também zero. A gente tá de TR. E olha, ó. Ó, Cacerato. 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 Olha ele, meu amigo. Caceratados novamente. Com três de HP. Mano, o último que beitou, tomou. Beitou e mamou. Um a zero pra Fúria. Nossa. Que jogo seria, velho. Cai o Sunny. O Falig vai deixando todo mundo passar e fala, ó. Ó, aqui passou. Cuida aí. Porque eu fui pra Asmarotá morri. Cinco contra três. O Zé tá com dez de HP. Vai. O Yuri, ó. Hum, tomou HS. Mas... Olha o expressão dele, o Zé. Fala, ixi, não foi cobrado. O Junior mata o Zé. É só o Maiden que tá na base. O Vini tá com a mirintia. Não. Ah, e você foi caçar também, Vini? Com... Pô, tinha trinta de HP. Eu acho que ele tava. Fui olhar quanto o Vini tava. Foi pra perder a arma, né? Ele não foi pra tentar matar. Ele foi pra tentar morrer. Né? E quando você vai pra tentar morrer, você morre. O Cacerato tá ali, ó. Noventa e nove de HP. E tá como safe. Esperando o Marreco, ó. Ó, 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 ó. No! No! Pôs o chap... Meu Deus! Nossa, cara! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Meu amigo, meu amigo, meu consagrado. Não tá saindo nem os tiros dele, velho, ó. Ó. Nossa, ele vai morrer de MP5 pro Arte, cara. Eu já vi tudo, ó. Se liga, se liga. Ele sabe onde você tá, cara. Você foi pro lugar, ó. Nossa. Põe nele, põe nele, produção. Ó lá, ó lá. Tamo chegando. Ah, tranquilo. Ah, em 3x2, a B é nó. Já vira 3x1. É só o Zé. 40 segundos. E aí, linguiçado. O Arte tá de AW. Não deixou com o Júnior. Olha o Arte, velho. Olha o Arte. Ah, mas pô, o Arte de AW e o Júnior de Eagle. Pô, espera a smoke explodir, hein, rapaziada. Olha o Arte. Olha o Arte. Ele quer mais, ó. Ele quer mais. Ele vai. Ele vai. E aí, guardou, hein. O Zé já abre aquela sobrancelha e fala, cara, eu não sei onde você vai guardar, mas eu te aconselho a você guardar no lugar onde tem a parede atrás de tu, velho. Porque se você vacilar, os caras tá na maldade, velho. Deu ruim aqui, velho. Deu ruim aqui. Tá girando todo mundo pra B. Ué, o Arte escutou. O Arte escutou. Calma. Tem 38 segundos. Nossa, 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 nossa. Voltou, voltou, voltou. Não, foi, foi. E o Culver? E o Culver? Toma o Culver. E aí, ficou legal, hein. Cinco contra o Estico. Ficou legal. Ficou maneiro. Nove Fúria. Quatro FPS. Aí, ó. O fogo começa a aparecer. É agora, velho. Cadê o Ronda? Eu não sei, velho. O Ronda, eu acho que ele joga só Dust2, velho. Da Fúria. No momento, né. Bora, Arte, vai. Atira, atira, atira. Atira. Por que não atira, né? Acho que ele não sabe. Atira, atira. Aí, aí, aí. Nossa. Que isso? Que isso? Meu Deus, Arte. Isso, Júnior. Uma só. Uma só nele. Ó, ó. Olha que round. Toma. Calma. Ui, explodido. Fini. Mais uma kill. Mais uma, Fini. Mais uma, Fini. Mais uma, mais uma. Mais uma. Mais uma. Que beleza. 11x10. A Dust2 nem a pau que é mais fechado que esse mapa, velho. Olha o Fini, mano. Não adianta. Ele vai te achar cego ou não. Ele vai te explodir com raio de visão ou não. Ele tá chegando, velho. Ele tá chegando. Fini. Olha ele, velho. O caçador de marreco, né. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele flotou aqui, ó. Toque, toque. Quem é? O Arte. 13. Fúria. Pro Vini. O Yuri tá sempre aí, ó. Hum, pegou ainda, ó. Beleza, Yuri. 5x3. HE. Próximo ao Zé, o Júnior, que já se reposicionou. Olha o Júnior. Olha o Júnior. Ele nem olhou no que o Feed falou. I killed it? I killed it? Os caras falaram killed it. O Madden. Acho o Júnior agora, 4x2, tá numa decisão difícil de como entrar nesse bombear. O Cacerato já tá coladinho no Far League. Vem aqui o pra cima dele e vem aqui o pra cima do Madden. Porra. Os caras não tinham smoke nem pra pagar essa merda. Ah, o Arte tomou, tomou, tomou. Ó, toma. Calma. Toma você aí também, tá vacilando. Caçador de Marreco tá chegando. É 4 jogadores? Não. 5 jogadores vivos da Fúria. Já botou pra correr ali. O Far League tá desesperado. E toma outra Molotov agora na tripla. Uma bala do Zé no Júnior. Tá chegando. Calma, calma, calma. Acha o Zé. Acha também. O Far League é só o Sunny de Mech 10. Detalhe pra Mech 10, tá ligado? Ó, ó. Mata o primeiro. Ele quer um pouquinho mais. Então ele teve. E acabou. 16. Fúria. 11. FX. A Fúria é top 8, velho. A Fúria é top 8, velho. Obrigado.